. . . Acho que tem que ganhar. Tem que ganhar essa luta, entendeu? Não, ele vai lutar ainda. Mas não é aqui, aqui é a final já. . . . Não, não ganha, aquela luta não valeu. Aquela luta foi anulada porque trocaram a chave, entendeu? . . . Aê, dois! Vamos passar, Matheus. Faz com calma teu jogo, Mar. Postura! Vai com calma, hein? . . . Não deixa pegar, postura, hein, Matheus? Vai, 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 outra aí! Segura, Matheus! Fica aí, Matheus! Pode ficar, Matheus! Fica, Matheus! O juiz, tem punição na voltada, juiz! O juiz, o juiz, tem punição na voltada! Matheus, tem punição! Matheus, tem punição! Vamos, vamos, vai, vai, Matheus! Vamos buscar a finalização, Matheus! Passa aí, vai, vai, passa aí! Postura, Matheus! Aê! Postura, Matheus! Postura, Matheus! Não deixa escalar, Matheus! Vai, Carlinhos, vamos finalizar, Lula! Matheus, 40 segundos, Matheus! 40 segundos, hein, pô! É o teu jogo, Matheus! Quanto tempo eu tivemos? 3 e meio! Carlinhos! Matheus! Carlinhos! Tá ganhando! Carlinhos! Matheus! Matheus! Você tava com o joelho, joelho! Isso aí, tava com o joelho! Aê! Postura, Matheus! Vai, Carlinhos! Abaça! Não entra o Deus! Não entra, Matheus! Aê! Passa, Matheus! Passa, Matheus! Passa, Matheus! Aê! Passa, Matheus! Aê! Tinta, 20 segundos, Matheus! Vai, Matheus! Não deixa, isso! Levanta! Não, Matheus! Aê! Aê, Matheus, fecha! Fecha, tá em casa, Matheus! Vai, tá em casa, Matheus! Vai em casa! Segura, Matheus! Não deixa! 20 segundos, Matheus! Ele tem que abrir a porta! Matheus, 20 segundos, Matheus! 20 segundos, menos! Acabar é juiz! Acabou o tempo, hein, juiz! Acabou o tempo, hein, juiz! Acabou o tempo! Acabou o juiz! A punição aí, ó! Mais de 30, hein! Aê, juiz! Aê, campeão, Matheus! Campeão! Campeão!